No vídeo de hoje eu desafiei o meu amigo pra tá fazendo uma competição de PVP no Naruto Jedi Porém nessa competição só vai ter modos de bijus e vamos ter que escolher o modo apenas pela cor Então assiste o vídeo até o final e veja quem saiu vitorioso Beleza meu parceiro Rinos, eu quero perguntar pra você se você está pronto meu amigo Mano, eu nasci preparado Então, como você sabe, hoje a gente vai escolher as nossas bijus aqui da Naruto Jedi apenas pela cor E cara, vamos fazer assim, primeiro um depois é o outro E lembrando que tem que fazer cinco pontos primeiro vence, pode ser? Pode ser mano Então demorou, ó, primeiro eu vou estar escolhendo aqui as suas três, tá ligado? E você vai ter que escolher por uma cor, fechou? Fechou, fechou Ó, peguei a primeiro, segundo e terceiro E meu Deus, Rinos, você só pegou o modo bom, cara Meu Deus do céu Modo bom? É, você só pegou o biju boa Cara, ó, a cor de um é azul e vermelho A cor do segundo é toda laranja E a cor do último é cinza e azul Qual modo você vai querer? Cara, eu não sei, mas o que me interessou mesmo foi o azul com cinza Azul com cinza? Demorou então, vou deixar seu modo aqui Tá bom, eu vou tirar aqui pra você agora, Crazy Tá, pode tirar então Beleza Eita Ah, esse Esse Prontinho, Crazy Os modos tá bom, cara? Eu posso dar uma espiade aqui? Eu posso dar uma espiade aqui? Pode não, mano Pera aí, eu vou falar as cores dele Tá maluco? Demorou, demorou Fala as cores aí Beleza Tem um todo amarelo Certo Tem um cinza com laranja Beleza E qual é o outro? E tem um laranja com azul Cara, eu vou querer laranja com azul Porque pelo que eu conheço dessa Adam Pode ser um modo que eu vou ficar feliz se eu pegar ele Pronto, peguei pra você aqui, velho Então beleza Ó, Rinos No já eu vou ver o meu modo e você vai ver o seu Um, dois, três Pode ver seu modo, Rinos Tô indo ver meu modo Deixa eu ver E, cara, eu sabia que ia ser esse Eu sabia, mano Peguei o modo que eu queria Eu simplesmente peguei aqui o barion do Crazy 1007 Mas, cara, eu acho que o meu modo perde pro seu É, mano Barion da Juve com Carma O seu modo tem quanto de força? Tá, mano Ele só tem 16 O meu tem 11 11, Rinos Não, mas, olha só Eu tenho pouca vida Ah, cara, não sei Ó, vamos brigar aqui fora, ó Aqui, Rinos Eu acho que aqui tá um lugar legal, ó Na mãozinha, sem Kunai Ah, tá bom, então Um, dois, três Valendo Tá, Rinos O seu modo é muito melhor que o meu Porém, o... Meu Deus, mas você é melhor que eu Nossa, você tirou 100 de vida e um tapa Nossa, já era pro Crazy Toma Nossa, calma Você tá comprando bem mais, né Mano, mas não dá, mano Eu tô a um tapa Ai Cadê o seu? Nossa, eu fiquei com 20 de vida, Rinos 20 de vida Maluco do céu, cara Foi por pouco, hein, mano Ah, velho Nossa Não, você jogou muito Foi por pouco que eu ganhei, cara Mano, é que você tava muito rápido, tá ligado? Eu não conseguia bater em você Ah, cara, é verdade Mas aí, voltei Bom, galera, tá 1 a 0 pro Crazy Lembrando que quem fizer 5 pontos primeiro é o vencedor Vamos pra rodada 2, Rinos? Bora Quer que eu comece aqui? Pode ser, começa aí Tá bom Vou tirar aqui seus modos Pronto Tirei o primeiro Pra esse aqui E esse Pronto, Crazy Já tirei os 3 aqui pra você São modos bons, cara? Ah, velho É mais ou menos, eu acho Não sei se eles são tão fortes assim Demorou Ó, vou tirar os seus modos agora O... Bom, cara Eu acho que você tem um modo bom Um modo ruim E um modo muito bom Aí vai depender da sua sorte que você escolher É, tá bom Quer que eu fale as cores aqui dos 3 modos aqui seus? Pode ser, fala aí Ó, tem um verde Certo, um verde E um meio amarelo com os raiuzinhos, tá ligado? Mó da hora Amarelo com os raiuzinhos, certo E um azul com vermelho Cara, como eu já escolhi vermelho, azul com laranja Eu vou tá escolhendo um amarelo com os raiuzinhos Amarelo com raiuzinhos? Tá bom Sim E eu posso tá falando agora cores dos seus modos, Rinos? Pode falar, mano Ó, é um vermelho, o outro é verde e um é preto e vermelho Preto e vermelho? Sim Eu acho que eu vou escolher esse preto e vermelho, mano Vai que ele é forte, mano Tá bom, Rinos Seu modo já tá aqui E quando você falar já, você pode ver o seu modo e eu vou ver o meu Tá bom 3, 2, 1 e já Ai, cara, tô ansioso Nossa, eu acho que eu perdi Peguei o Barinhon com o Super Saiyajin 3, cara Você pegou qual modo? Eu peguei a Cura Corrompida Quantos de força tem isso daí? 16? É, 16 também Nossa, o meu tem 12, Rinos Tá, agora você pode escolher onde a gente vai tirar o PVP Ah, mano Eu acho que pode ser aqui no mesmo lugar, véi Porque, tipo, não tem muitos lugares pra batalhar, tá ligado? Ah, verdade, então Quando você falar já... Pelo amor de Deus, né, galera Deixa eu só tirar a chuva aqui Que também não dá pra ficar a chuva Pronto, Rinos Dá só a contagem, hein Vai 3, 2, 1 e vai Beleza Tá, essa aqui eu acho que não vai ter como eu ganhar não, Rinos Só se eu jogar muito bem Nossa, não vai ter como eu jogar... Não vai ter como eu ganhar nunca essa Ai Vai ter, véi, você dá bastante dano, né? Ui Você comba bastante, você é melhor que eu no PVP Mano, mas o seu modo... Ó, ó, o ninja me ajudando Ah, não tinha como, Rinos Não tinha como Agora tá um a um, rapaziada O modo do Rinos era muito mais forte do que o Baryon Super Saiyan 3 Beleza, Rinos Agora, então, eu vou tirar os seus modos primeiro, já que você ganhou Perfeito? Perfeito Então tá, ó De novo, esse modo aqui vai pegar você De novo? Tá, tá Você pegou uns modos bem interessantes, cara Pode tirar os meus aí, que depois eu já falo as cores dos seus modos Tá bom, vou tirar aqui Nossa Tá bom De novo E prontinho Nossa, dois iguais Qual modo você pegou? Não, qual modo você pegou? Não, né? Pelo amor de Deus, tô todo errado Pode falar as cores dos seus modos, Rinos? Ah, pode falar, véi Verde, vermelho e amarelo Nossa, verde e amarelo Bom, eu acho que eu vou escolher o verde Vai que ele é forte Não, meu mano, Rinos Escolheu aí o verde Quais as cores do meu? Tá bom Vamos ver aqui Você tem um amarelo Inteiramente amarelo Um verde E tem um modo cinza e vermelho Cara, eu vou escolher o verde pra ficar com a mesma cor que você Pode ser? Ah, pode ser, mano Deixa eu tirar aqui esses dois aqui e colocar de novo no dropper E aí, Rinos Pra você falar já Eu quero ver o meu modo, mano Eu quero ver o meu modo, Rinos Deixa eu ver o meu modo aí, parceiro Ah, pode vir, mano Tô demorou, tô indo Vai lá ver seu modo Tá, essa batalha vai ser esquisita Eu peguei o barion zumbi E você pegou o barion da Choumei Você veio com essa espada? Vim Se veio no modo, você pode usar Meu Deus, Rinos Eu acho que não vai dar pra vir, não Muito obrigado Meu Deus Essa espada tem quanto de dano, Rinos? Ah, quanto de dano? Deixa eu ver aqui Tem 37 37 de dano? É, só 37 Nossa, tá Mas o meu modo é muito mais forte que o seu Então, bom Vai ser quem acertar mais Pode ir, Rinos? Pode ir, mano 1, 2, 3 Valendo Beleza Eu vou ter que jogar muito aqui agora Nossa Nossa, meu modo era muito forte, cara 2 tapas, mano Meu modo era Não, Rinos Essa daqui não tinha como Coloca o seu modo aí de novo Vê quantos tapas você derrotaria eu Com essa espada aí Peraí Deixa eu colocar de novo aqui Com a espada? É, com a espada Tô aqui atrás de você Cadê você? Atrás, atrás, atrás Vai 1 Nossa, era muitos tapas Era muito estafa 3, 4, 5, 6 Não tinha como Até com a espada O meu modo era muito mais forte Vou rir os 2 a 1 Pumando o Crazy E vamos pra próxima rodada Pode tirar aí os meus Tá bom, Crazy Vou tirar aqui os seus E beleza O primeiro aqui Ah, você de novo, velho Ah, você Você, você nunca veio Prontinho, Crazy Deia vez agora Vamos tirar aqui os seus modos Tá Tá bem Tá bem perigoso Os seus modos, Rinos Os seus modos Tá bem perigoso, cara Pode falar as cores aí do meu Tá bom Tem um cinza com roxo Certo Tem um cinza com laranja E qual é o próximo? E tem um cinza com vermelho Você só pegou o modo cinza Só cinza Cara, como eu ainda não escolhi a cor roxo Eu quero o cinza com roxo Tá bom Vou tirar esses dois aqui E prontinho Tá, os seus modos são Azul e vermelho Todo laranja e amarelo Ah, todo laranja e amarelo? Sim Ahn E eu acho que eu vou pegar o amarelo, velho Amarelo? Tá, esse daqui vai ser engraçado, Rinos Beleza, então Posso estar vendo meus modos? Pode estar vindo, mano Devorou, então, deixa eu ver Nossa, barinhão do Mewtwo, cara Nossa, ele é muito forte ainda, mano Você pegou o modo do Atos, é verdade Você pegou o barinhão do Atos, cara Quanto de força? Quanto de força tem? Tem 15 de força E a barra de vida tá cobrando O lado esquerdo da minha tela inteirinho Nossa, é um modo muito forte, cara Também é um modo muito bonito, mano Acho que esse barinhão do Atos É um dos mais bonitos da minha Adam E o do barinhão do Mewtwo também é bem fofinho Com as orelhinhas e tudo, cara Bom, olha o rabo aqui, ó Você curtiu? Caraca, velho É da hora, né? Então vamos aí, Rinos Vamos Aí, já estou pronto Quando você falar já, meu parceiro Vai 3, 2, 1 e vem Beleza, tá? Aqui vai ser... Nossa, o seu modo é muito forte Eu acho Mas o seu é bem poderoso também, mano Opa, você tá indo atrás por quê? Pô, tá se escondendo? Posso fazer uma coisa? Eu não perdi nada de vida ainda Meu Deus, peraí Minha barra começou a descer Eu falei que você não dava dano É, que demora Os modos têm muita vida Nossa, mas que isso, Rinos? Calma, calma, calma Mas o problema é que... Pra fora não, pra fora não O problema é que meu dedo cansou já, meu parceiro Meu dedo já tá cansado É, Rinos Nossa, eu tô com 128 de vida Vem aqui Vem aqui Eu tô com 20 vezes Ai, mano, é mentira Meu modo tinha bugado Eu tava com 586 de vida E o valor pra mim que eu só tinha 128, cara Eu acho que eu ganhei Porque o meu modo tem muito mais vida, Rinos Tava com 500 de vida Você tem noção disso, cara? Mano, tipo Eu tinha uma barra muito grande Eu acho que eu tinha mais de 500 de vida Só que você me deu um combo Que tirou muita vida, velho Nossa Aí, Rinos Tá 3x1 E se eu vencer mais duas Eu sou campeão, cara Você vai deixar desse jeito? Não vou deixar nem ferrando Então demorou Vou tirar só porque Por conta disso Eu vou tirar essas cores primeiro, ó Vem, mano Tá, Rinos Escolha com sabedoria Quando você for escolher suas cores Tira meu modo aí Tá bom, vou tirar eles aqui Posso falar aqui, Rinos As suas cores? Pode falar, velho Azul com vermelho Vermelho e laranja Mano, eu vou escolher esse azul com vermelho, velho Vai que ele é forte, mano Nunca se sabe Cara, você teve uma resposta sábia Qual é as minhas cores? Tá bom, Crazy Agora eu vou falar as suas cores aqui Primeiramente Você também tem um azul com vermelho Um cinza com vermelho E você também tem um inteiramente amarelo Cara, eu criei o cinza com vermelho, cara Cinza com vermelho? Tá bom Você acha que a resposta foi boa ou foi uma resposta ruim? Mano, foi uma resposta... Mano, muito boa, velho Eu quero ver então Ó, vem ver seu modo Não, eu quero ver a sua reação aqui Vendo seu modo Tá bom, deixa eu ver aí Posso ir? Pode, pode vir Deixa eu ver Olha aí Você pegou um deus, cara Cara, valeu Mas posso te dizer uma coisa? Vai lá, vamos lá Deixa eu ver Nossa, eu ganhei então, mano Nossa, galera Pra quem não tá entendendo Esse daqui é simplesmente O barion do criativo E esse barion aqui Faz eu ter a resistência infinita, cara Então não adianta nada O Rino ser um deus, cara Nossa Quanto de força dá o seu modo, Rino? Mano, ele dá sabe quanto de força? Quanto, 19 Mas se é que você é meio que imortal Não tem como te matar, né? Mano, meu, dá 26 de força É bom, Rino Vem aqui com a luta, né, cara? Não vai ter nem o que fazer Eu não vou nem girar, mano Não vou nem girar Ah, mano Posso usar um tal de barraquil? Não, não pode Não pode Tem que ser justo Ah, fi, velho Como assim, mano? Mas eu sou um deus Ah, mas não pode, mano Vamos aí? Tá bom, vamos Até começou a chover Pode até começar a chover Vai, Rino, valendo Rino, a minha resistência, Rino É infinita, mano Eu quero ver quantas tapas você vai de ralo, mano Mas e se sua resistência foi infinita também? Já pensou? Pera aí Aperta Z Ah, não Adivinha É infinita? É Tá, não tem problema Vamos arrumar isso E agora, Rino Vai ser na sorte, ó Resistência 1,90 Aí, desse jeito, eu vou tirar a resistência infinita E agora, Rino Eu vou colocar a resistência 3 Que aí no Minecraft Fica 4 e a gente não tem resistência infinita Então, quando você falar já O PVP vai estar valendo Vai 3, 2, 1 E vai Beleza Tá, agora Eu não consigo ganhar lucrativo Os dois modos é muito forte Mas eu acho que o meu é mais Eu acho que o meu modo é mais forte Rino Calma Se bem que 19 de força também não é brincadeira não, mano Nossa, e eu tô tomando combo Que isso Mano, se eu perder Eu acho que eu vou perder com esse modo Nossa, eu jurava que ia perder com esse modo, cara É que a diferença de força É, tipo, é absurda Mas você jogou muito melhor que eu, Rino Nossa, assim Não, você tá melhorando Que isso, Rino Você tá evoluindo Tá tipo Pokémon, cara É, velho Eu já tô na segunda evolução Vai ter a terceira ainda Tá, cada rodada o cara tá melhor no PVP Mas, assim, Rino Você quer a notícia boa ou ruim? Qual que é a boa e qual que é a ruim? Mano, a boa é que tem bastante modos ali Mas a ruim é que tá 4x1 pra mim E se eu ganhar mais uma já era Tá ganhando de goleada, mano Qual foi? Não, mano E aí, Rino Você acha que você vai conseguir fazer mais pontos Ou você vai perder de 5x1, cara? Mano, eu vou fazer mais pontos E vou virar a partida, tá? Eu vou virar Tá bom, mano Eu acredito Eu quero só ver Vamos lá ver as cores Beleza, Rino Dessa vez, você vai escolher os modos primeiro Tira aí Tá bom Beleza Tirei o primeiro aqui Nossa, eu conheço bem esse modo Ah, espero que seja bom, né? Não, espero que não seja ruim E esse aqui Também é bem legalzinho E esse aqui Nossa, velho Você pega, tipo, um modo razoável Um modo bom E um modo Tá aí, tá aí Ele existe Ah, demorou Então vamos ver você aqui Tá, você pegou um modo interessante Na real, eu não sei se é interessante E você pegou Mano, dependendo da sua escolha Pode ser algo engraçado Fala aí as cores Tá bom Eu tenho o azul com vermelho Certo Eu tenho um cinza e preto Tá, e o último Roxo com laranja Cara, eu vou querer o cinza e preto Porque eu ainda não escolhi essa cor Mano, tá bom É um modo bem fortinho até Demorou Ó, as suas cores são Laranja com vermelho Todo vermelho E todo cinza Véi, todo vermelho Todo vermelho? Demorou então Todo vermelho Posso ver meus modos aí, Rinos? Pode vir, mano Demorou, deixa eu ver aqui Nossa, eu vou perder Não, não sei O meu da força 13 O meu da força 11? Qual foi? Nossa, eu juro Só que o seu modo deve ter muito mais vida Eu tenho 58 de vida Quanto você tem? Tenho 264 Não, mas de 260 ali Eu tô com 256 É, você tem mais vida do que eu Mas tá de boa Vamos aí, Rinos? Bora Cara, se eu combar mais, eu venço Mesmo você tendo mais vida Então vai 1, 2, 3 Valendo O seu modo tem poder? Tem? É verdade, né? O seu abaneão de lava Beleza? Nossa, a regeneração tá pôcando, Rinos Eu acho que eu não perco, não, Rinos Minha regeneração tá pôcando Nossa, Rinos Nossa Nossa, Rinos Eu perdi pra um ricudô Não, não, não Não, você vai entender, mano Nem eu sabia que esse ricudô era tão forte assim Mas ele me dá uma regeneração tão grande Que não mostra nem o número, cara Que? Meu Deus, é mais regeneração 6 Mano, deve ser, cara Ó, deixa eu ver aqui Deve ser até 7, ó Dos modos mais fortes Mano, pode ser Esse aqui, ó Pega o Kurama instinto superior aqui, ó Barião instinto superior Deixa eu ver Me dá ele aí Prontinho Quanto de força ele tem? Ele tem 17 Bate aí Mano, olha aí Ah, com falta de 17 de força Dá pra matar, mano Mas assim A regeneração, ô, Rinos É absurda É tipo, é muito absurdo É que não tá falando Na hora É regeneração 7 Regeneração 7, Rinos Meu Deus do céu Ah, mas eu participei no Rinos Infelizmente você teve azar Crazy 1007 Seu vitorioso Eu assumo que eu peguei os modos melhores Mas assim, Rinos Se a galera quiser a parte 2 E esse vídeo aqui bater 500 likes A gente pode tentar fazer sua revanche O que você acha? Ah, eu concordo Então demorou, galera É isso aí Se quiserem a parte 2 500 likes O canal do Rinos tá aqui no comentário fixado E até o próximo vídeo